O nome que alguns dizem foi dado pelo criador de um príncipezinho, o aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, que desceu de uma aeronave e lá aportou, e ao referir-se ao bairro, dizia que era um campo de pesca, ou um champ et pesche. Os ouvidos dos manezinhos, acostumados ao ritmo rápido de suas falas, claro, apelidaram Campeche. Outros dizem que é o nome de uma planta que tinha em abundância na ilha, em frente à praia do local. Por uma ou outra razão dada a esse nome, não importa. Importa que aqui seja nome de bairro, no México é nome de uma cidade, e quem mora no Campeche, de lá, não quer sair. Aliás, deslocar-se do Campeche ao centro tornou-se um suplício. Está tão perto do centro que estimulou a muitos fixar suas residências, mas as ruas e avenidas engarrafadas nos fazem sentir que esse mesmo centro parece ficar tão distante e que cada motorista pensa que bom seria estar em um helicóptero. Afinal, Campeche já teve o primeiro aeroporto de Santa Catarina. Campeche tem um mar gelado e bravio que faz os pais dizerem às suas crianças não entre no mar sozinho. E esse mesmo mar faz a alegria dos pescadores e dos surfistas. Ora a alegria de um, ora a tristeza de outro. No inverno, o mar é das tainhas e olheiros atentos buscam os cardumes. Hora dos surfistas demandarem. Engana-se o turista que pensa que olheiro é simplesmente um homem agachado que nada tem a fazer se não contemplar o mar. Campeche tem o bar do seu Chico, o bar do Zeca, o Cadico, a Dona Benta e o Laurindo, a Academia do Tarcísio, o restaurante da Claudinha. Seja bem-vindo às compras. Se queres natural, vá ao casarão. E se queres ver a lua nascer linda, coma um camarão aos surfocos. Tem também uma praia que é um riozinho. Tem rádio e tem o Onodi ou o Jadi. Tem manezinho puxando o boi por uma corda como se fosse um cão a passear. E tem os engravatados que entram no monumento com as colunas da maçonaria. Campeche começa a se erguer na vertical. Aonde quer chegar? Para chegar aos céus, estão indo até o inferno para bombear água do seu lençol freático. Esses prédios estão tirando a visão maravilhosa dos moradores e dos caminhos que levam até o mar. Campeche ainda tem uma areia branquinha para caminhar e tem um vento uivando e frio avisando que o sul lhe chegou para ficar três dias. E o morador que sente esse vento foi batizado e, como uma mandinga, sente seu coração preso a esta paisagem e a esta gente. E mais que três dias para ficar, quer viver uma vida por lá.